Fala aí galera, aqui que tá falando o Léo Nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Balls Rookamberra Especificamente sobre a versão global Porque eles trouxeram aqui um tweet Com o posicionamento, com a resposta Aí do time de desenvolvedores Em relação a pesquisa que foi feita Alguns meses, aí no jogo, aquele questionário que eles liberaram Então aqui eles estão trazendo as respostas Que a galera deu a esse questionário E algumas posições, algumas atitudes que eles vão tomar Com base nisso, então a gente vai discutir cada um desses A gente tem três, não aqui na verdade tem dois Então três, quatro e cinco aspectos aí que eles destacaram E aí vamos aproveitar pra discutir aqui Entender um pouco sobre isso E o que pode afetar aí no futuro do jogo Principalmente da versão global E eles ainda dão uma piscadela aqui pra A Golden Week Sobre os anúncios que serão feitos A respeito dessa próxima celebração Então a primeira tela Bom, aqui eles apresentam e tal Agradecem por... A galera curtiu o Dokkan Battle E informam que irão anunciar os resultados Da pesquisa que foi realizada Pra versão global E além disso, haverá outras surpresas Então tenha certeza de ler até o final Então a pesquisa foi realizada em fevereiro Tá? De 16 a 23 do 2 E esse questionário que eu inclusive respondi aqui em vídeo Junto com vocês Eu não vou lembrar exatamente dessas respostas Mas pude aproveitar aí E colaborar com os resultados que foram mostrados aqui Nesses dados E a primeira pergunta aqui Era sobre o que você acha Em relação aos eventos com dificuldade elevada Nos eventos mais difíceis E aí mais da metade das pessoas responderam Que gostaria de mais desses eventos Né? Desse tipo Então 57% Defendem aí que É interessante que haja Eventos aí com dificuldade mais elevada Né? Como foi o que eles trouxeram Por exemplo, nos últimos aniversários Né? Corrento dos Deuses E no sétimo aniversário Com o Red Zone Né? Então A galera Quer mais eventos desse tipo Acho legal também Que é Pelo menos Onde você vai colocar os seus cards A prova Né? Claro que eles são um pouco Vamos dizer Punitivos, né? Porque se você não consegue os cards novos Você vai ter muita dificuldade de concluir Como foi Principalmente lá do evento dos deuses Se você não conseguia os cards do sexto aniversário Né? Se não conseguisse eles Tornaria muito mais difícil Essa conclusão Né? E da mesma forma No sétimo aniversário Com esse Red Zone Nas demais respostas 15% Colocou Que gostaria que eles fossem mais fáceis Né? De serem jogados 20% Curte da forma que tá Né? Sem necessidade de mudança E 8% Acha que é muito difícil E por isso Não joga eles Então Essa é a percepção Aí da galera Claro que Cada um Vendo aí da sua perspectiva Né? Então quem tem mais tempo de jogo Quem tem uma conta avançada Claro que quer mais eventos desse tipo Quem tá começando Certamente quer distância Né? Desse tipo de Evento Mas É interessante É você ter a visão Né? De progresso De evolução Aí da sua conta Porque se não Do contrário É meio que não adianta muito É... Tá curtindo Aí o game E aí É uma resposta sobre isso Eles colocam aqui Né? Que mais da metade Respondeu que gostaria De mais eventos desse tipo Né? E como anunciado Previamente É sobre um dos pontos principais Né? Um dos pilares Aí da versão Z Era adicionar E melhorar Né? O... As... As ferramentas aí De desafio do jogo Então no caso Os eventos aí Né? Que são mais desafiadores Então eles estão desenvolvendo Novos conteúdos Para os veteranos No Dokkan Battle E que tomará Um tempo Né? Vai levar um tempo Aí pra Pra que isso Esteja pronto Né? Pra ser implementado Então fique ligado Aí pra mais Anúncios E... Por outro lado Alguns disseram Que eles são muito difíceis E pra torná-los Mais fáceis Então aliado Com esse novo conteúdo Que eles vão desenvolver Eles vão também Preparar melhorias E ajustes Para o conteúdo Já existente Pra torná-los Mais fáceis De serem jogados Né? Esses anúncios Serão feitos em breve Como... Né? Com novas informações Com novas informações Tornarem disponíveis Então... É... Bom Não entendo exatamente O que eles querem dizer Com tornar Esses eventos mais fáceis Né? Ajustar e melhorar Pra que tornem eles mais fáceis É... O que torna mais fácil É você adquirir novos cards Né? Você adquirir novas peças Pra que O seu time se fortaleça E aí você consiga fazer Com mais tranquilidade Fora disso Não sei exatamente O que eles querem dizer Né? Com esse aspecto Tipo... Não dá pra mudar o evento Assim, tá ligado? Enfraquecer, né? Algo do tipo O lance do jogo é E sempre foi isso, né? Você Buscar melhorar a sua conta, né? Buscar os banners mais interessantes Novos líderes Né? Cards aí mais competentes Pra que os eventos que Eram mais difíceis Se tornem mais simples, né? Enfim, acho que isso é a base do jogo Todo mundo buscou evoluir Aí dessa forma E ainda sobre Essa questão aqui Dos eventos com dificuldade elevada É... Principalmente nesse aspecto aqui, né? Eu gostaria que eles fossem mais fáceis de serem jogados E eles são muito difíceis Por isso eu não jogo eles Que é uma parada que eu simplesmente não aturo Aí nos games É os caras chorão Porque o jogo é difícil É muito complicado A gente teve aí recentemente O lançamento do Elder Ring, né? O jogo aí nessa pegada do... Do Dark Souls, né? Demon's Souls, enfim É... Com essa dificuldade muito elevada, né? Os chefes que são absurdos aí Pra... Pra você matar E aí Mó galera chorando Porque o jogo era muito difícil Não, nunca que eu vou comprar um jogo desse Porque é muito complicado Porra, velho O barato é o desafio, né? É você conseguir evoluir Aí no game Se você abandonar a parada Porque é difícil Aí não tem condição, né, velho? Eu não joguei muito esses Souls-like Mas eu zerei o Bloodborne E tipo Foi um jogo assim Que eu comecei a jogar E eu não consegui entender Por que eu tava morrendo tanto Tá ligado? Tipo, no começo do jogo Morrendo 50 vezes Aí Depois disso Eu percebi Que tipo Eu tinha que farmar XP Pra evoluir o personagem E dessa forma Consegui fortalecer ele Pra aguentar A porrada E conseguir Derrotar os malucos Logo no início do game Tá ligado? Então É um conceito básico De evolução De você Buscar Melhorar Através do jogo Pra que você Evolua O personagem A conta Enfim E consiga Passar os desafios Que são propostos No game Então Querer que você Faça tudo Assim Né? Numa vez só É sem graça Demais E no Dokkan Battle Principalmente A gente percebe Muito isso Quem tem mais tempo De jogo Sabe exatamente Do que que eu tô falando Porque pô Você não conseguia Fazer Dokkan Event Velho Não conseguia Fazer os Dokkan Event Os primeiros X-Times Battle Sabe Era impossível Então O jogo Hoje em dia Ele é muito fácil Né? Com as opções Que nós temos Com os caras Que estão presentes É muito fácil O cara já chegar Já começar E já Poder arregaçar Com tudo Se aproveitar Uma boa celebração Se tiver sorte Aí no sumo Então Essas duas questões Aqui De eu gostaria Que eles fossem Mais fáceis De serem jogados E eles são muito difíceis E por isso Eu não jogo eles Pra mim Só se aplica A quem tá começando No jogo Pra quem tem pouco tempo Pra quem tem poucas opções Porque Do contrário O cara tá Tá moscando E tá Perdendo a oportunidade De buscar Evoluir Melhorar Aí no jogo Na segunda tela Nós temos Um aqui É interessante Talvez seja o mais interessante Dessa Dessa leva aqui Então a sua Expectativa Pra função De amigo E 43% Respondeu Que gostaria De interagir Com os amigos Gostaria De cooperar Com os amigos 22% Diz Que gostaria De enfrentar Os amigos 25% Diz Que gostaria De interagir Com os amigos E 10% Diz Que tá satisfeito Com a função Atual Sem necessidade De mudanças 10% Tão completamente Malucos No mínimo E Bom Foi uma dinâmica Que eles colocaram De interação Com os Seus amigos Seus aliados No game Seja a favor Ou contra eles Vamos ver O que eles falaram Pra gente tomar Uma posição É O Docamberon É um jogo Single player Que pode ser É Pode ser curtido No No ritmo Que você preferir No entanto Ao olhar as respostas Pra essa pesquisa Nós percebemos Que muitos Estão Jogando Enquanto compartilham Informações Com os amigos E outros players Bom Estamos aqui pra isso Né Além disso Estamos considerando Implementar Funções Que irão permitir Você a cooperar Com seus amigos E convidá-los A completar missões Juntos Olha que interessante Isso Tornará A cooperação Entre amigos Possível Enquanto Vai manter Aí o O Mantra De jogar Cada um No seu ritmo Vai se manter Intacto Esse aspecto De cada um Evoluir No seu próprio Tempo Então Fique ligado Bom Interessante Interessante A gente tem Isso Acho que Unicamente Aí no Chain Battle Né Que você usa O time ali Dos amigos Você manda Ali um joinha E Só Além do fato De você utilizar Os cards aí Dos amigos Mas Acho que é o único Aspecto Aí que você Acaba interagindo De certa forma Com os seus Aliados Então Seja lá qual for A dinâmica Que eles estão Desenvolvendo Pra que A galera Possa Interagir Pra que possa Cooperar Seria interessante Funções Que irão permitir Você cooperar Com os amigos E convidá-los A completar Missões Juntos Então Curioso Realmente Não consigo Nem imaginar Qual o tipo De De ideia Que isso pode Ser concretizado Mas O resultado Se vir Que eles deram Três perguntas Quase parecidas Tipo Eu gostaria De interagir Com os amigos Mas você Cooperar E jogar contra Já interagir Com os amigos Então tipo Essa pergunta Já faz parte Das outras duas Mas de qualquer forma 90% Concordam Que deveria Haver aí Mais Interação Com os amigos E a outra Pergunta Os motivos De por que Você quer Incluir Um personagem No seu time Essa pergunta Achei bem interessante Também Então 43% A maior parte Gostaria De conferir A performance Do personagem Para Construir um time Em que Esse card Faça parte E jogar Participar De um Evento difícil Um conteúdo Mais Difícil Então Acho que é o básico O natural Você querer Que o card Que você conseguiu Seja testado No time Para ver o desempenho dele Acho que é basicamente Isso que a gente faz Pelo menos Eu busco fazer isso E demonstrar Para vocês Então Acho que Esse sendo o ponto Principal O mais votado Eu concordo 31% Defendem Que Gostaria de ver As animações Do card Para que eu possa Construir um time Focado Ao redor dele Desse personagem E Participar De vários eventos Dependente Da dificuldade Deles Então Uma parte Mais genérica Tipo Gostaria de ver o card Desempenho dele As animações E tal Para que Eu possa Utilizá-lo Em diferentes situações Dependente Se é difícil Ou não 21% Defende Que Colocaria Esse card No time Se ele Funciona bem Com os outros Personagens Do time Bom Também concordo Afinal Se eu colocar Um Kid Buu Num time De Sayajins Realmente não faz Muito sentido Então Essa resposta Também é válida E 5% Responderam Outros Com uma resposta Livre Então Bacana Também Esse feedback Vamos ver o que eles Disseram aqui Eles falam que o propósito Dessa questão Foi para conferir Como que o Como se desenvolve Os novos cards Como que a galera Reage aos novos cards Que você adquire Os que incluem No time Para jogar Um evento De alta dificuldade É a maioria Mas tem os também Que curtem Utilizar esse card Com outros cards Ou conferir Suas animações Então Nós Levaremos Enquanto Suas sugestões Para personagens futuros Então ficou meio vago Aqui Nessa resposta E Enfim Acho que não vai dar em nada Essa Essa pergunta Porque como eu falei Todas as 3 respostas São válidas Tem quem curta Adquirir o card Para utilizar Eventos difíceis Tem quem curta Para utilizar Em conjunto Com outros cards Que façam sentido Também é uma coisa básica Né E E quem gosta De conferir Sem muita Sem muito Tipo Objetivo Sei lá Sem muita obrigação Só curtir Por curtir mesmo E aí Nas últimas Perguntas aqui Eles falam Das suas expectativas Para a versão global No futuro Então mais da metade Grande parte Respondeu Que é a implementação De personagens Ao mesmo tempo Que a versão japonesa 66% Defendem Que isso Aconteça 8% Que os cards Sejam colocados Antes Do que a versão japonesa De que tenham cards Novos Antes da versão japonesa E 22% Para que seja Adicionado conteúdo Exclusivo Para a versão global E os outros 4% Com respostas livres Então aqui Entra uma Uma questão Um debate Muito Forte Eu acredito Colocar cards Ao mesmo tempo Que a versão japonesa Então a gente tem Em algumas poucas oportunidades Aí por ano A gente tem Na celebração De downloads Celebração mundial Enfim E teve na Golden Week No ano passado Talvez repita Nesse ano No demais São celebrações pontuais Talvez o dia do Goku Os steps De ano novo Enfim Coisas bem Pontuais Assim O fato De eles Decidirem fazer isso Com mais frequência Pode retirar Alguns privilégios Que o global Possui E que muitos players Da versão japonesa Invejam Que é o fato De primeiro Você saber Quais banners virão Então se isso For mais frequente A gente vai perder Essa previsibilidade Dos banners Que virão ao global E do planejamento Que a gente pode fazer Com base nisso Ah é Esse banner Banner do Hadith Isso não é legal Então vou deixar passar Banner do Ginyu Talvez não seja tão interessante Então vou deixar passar também Tá Então Faz com que a gente tenha Essa possibilidade De planejamento Um desenvolvimento De uma espécie de cronograma Em relação ao jogo Também A questão dos descontos No sumon E também dos tickets Se houver mais celebrações Simultâneas Isso vai deixar de existir A menos que eles implementem A nossa japonesa O que eu acho difícil Então É mais fácil Deixar de existir Descontos e tickets Aí no global A gente sabe como isso É muito interessante Eu por exemplo Não conseguiria o card do Goku Se não fossem Os tickets Que vieram Aí na Na sua do Dohkan Fest Enfim Diversos outros cards Que consegui dessa maneira Pra mim por exemplo A celebração de downloads 2021 Foi um dos meus Piores desempenhos Aí de sumon Justamente por isso Por ter sido a celebração Simultânea Como sempre é Mas o fato De não ter Havido descontos Não lembro nem se teve tickets Mas o fato De não ter tido desconto Foi o que me quebrou um pouco Porque Foi logo depois do aniversário E eu gastei muito No sexto aniversário E não tinha tantas stones Pra correr atrás Aí do Goku e Frieza Então Especialmente isso Me atrapalhou Nessa busca Aí dos cards A celebração de downloads Vamos ver o que eles falaram aqui Então a maioria de vocês Espera que a gente Implemente Ao mesmo tempo Os cards Em Keversus Japonesa Estamos considerando Aumentar o número De eventos Que ocorrem Ao mesmo tempo Que a Heversus Japonesa De fato Esse ano Nós já temos planos Para campanhas Que serão Realizadas Simultaneamente Então Fique ligado Pra não perder Aí futuros Updates Então Tá vendo Eles já estão Nessa pegada Aí de fazer Mais celebrações Simultâneas Durante Esse ano Então Justamente O que eu acabei de falar E Como eles já vieram Aumentando Tendo em vista Que a Golden Week Que nunca ocorreu no Global De forma simultânea Teve Aí presença No ano passado E fatalmente Terá nesse ano Também Então Eu não sei se é tão interessante Claro que você ter o card Ao mesmo tempo É legal Mas Os benefícios Adicionais Por conta Dessa diferença de tempo Que o Global possui Vão acabar Se perdendo Então É o que eu acredito Eu não acho tão interessante Que haja Essa Essa busca aí Simultânea Entre as versões Pelo menos Não em relação Aos banners E a outra É Sua expectativa Né Dessa 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 Comunicação Aí com os produtores Né Dessa carta aí Dos produtores Então Mais da metade Colocou É Nove informações A respeito dos personagens Cards e eventos Ou seja As pessoas Querem Que Nessa comunicação Né Como está tendo aqui Seja detalhado Sobre Novos cards E novos eventos Eu acho também O mais interessante Talvez foi isso que eu votei É Vinte e nove por cento Colocou Comunicação Com Os desenvolvedores Através de pesquisas Etc Então Também Nessa Nesse ponto O Outros Né Dois por cento E onze por cento Eu não tenho expectativas Específicas Bom Não sabe de nada Né Então É Bom Acho que a grande parte É isso Né Ter Informação A respeito de novos cards Novos eventos É melhor a gente ter Informação Sobre eles Do que Sobre vazamento Do que através de vazamentos Então É Acho que é até uma dica Aí pra Equipe de desenvolvedores Né Pra que eles Tenham Mais esse Esse movimento Aí De trazer as informações Antes de que seja vazado Né Enfim Que entre aí nos dados Do jogo E eles falam que O time de operação Está Trabalhando Para Melhorar O jogo Enquanto Ouve as opiniões Dos players E nós esperamos Que vocês Continuem Curtindo Os próximos Comunicados Que eles farão Então a resposta É meio vaga Mas Já deu a nota De que a galera Quer que eles Comuniquem Sobre novos cards Novos eventos E também Mais pesquisas Né Mais interação Aí com os players E Por final Eles dizem que Leram Todos os comentários Que receberam Duvido E também Tomou como base Eles Para planejar Os updates E os eventos Futuros Uma última coisa Informação Sobre a próxima Campanha Será lançada Em 24 de abril E qual será O novo card Tente adivinhar Nos comentários Certo Então É isso Essa data Se refere Justamente A Golden Week Que a gente Poderá ver Já nos próximos dias O tema Qual que vai ser A pegada Aí dessa Celebração Lembrando que A última Foi do GT Falaram sobre Saga do céu Mas aí Foi um boato Que correu Não sei se tem Fundamento E De qualquer forma Vamos entender Aí Qual que vai ser Essa Essa campanha Que como eu disse Fatalmente Será Simultânea Entre o global E a versão japonesa Então É isso Achei muito legal Esse comunicado Que eles emitiram Trazendo Várias questões Trazendo As respostas Do que foi Perguntado Ali no questionário Sobre eventos Com alta dificuldade Sobre a função De amigos Não falaram Diretamente No problema Que é a função De amigos Mas Acredito que eles Já saibam disso Da dificuldade De você utilizar Diferentes times Categorias mais Periféricas Então Essa pergunta Aqui não foi Exatamente Ligada a isso Foi mais uma Questão De cooperação De jogar Contra Os seus amigos Há questões De por que Você decide Colocar um card No seu time Então Eles devem ter Algum motivo Para perguntar isso Deve ter Alguma base E também Sobre As expectativas Em relação A versão global Sobre Parear Com a versão japonesa Ou não E Sobre Esses comunicados Do time De desenvolvedores Tá joia? Então Acho que deu para ter Mais ou menos Uma base De como Eles estão Pensando O futuro Do jogo Como eles estão Planejando E é interessante Ver isso Depois de bastante Tempo O jogo Ele se manteve Meio que Away Por bastante Tempo No sentido De eles Não se pronunciarem De não ter Muito contato Muito diálogo Com os players Então Acho que depois Que eles Reestruturaram A equipe Enfim Os responsáveis Os diretores Mudou um pouco Esse pensamento De ser uma parada Mais Íntima De ser um bagulho Mais Só por conta Deles E quem Curtiu o jogo Que curta E segue a vida Entendeu? Então tendo mais Essa troca Esse diálogo Entre desenvolvedores E players Também Então É isso Comente aí A sua Sua expectativa Em relação A essa próxima Celebração E o que você achou Dessas questões Que foram levantadas Aqui Nessas Nessas pesquisas Nesses resultados Que eles Trouxeram Aqui pra gente Se você concorda Que deve haver Uma ligação Maior Entre a versão Global Versus japonesa Deve haver Um estreitamento Entre as duas versões Se você acha interessante Ter Essas funções De se aliar Com os amigos De desafiar Os seus amigos Enfim Tudo isso Que foi levantado Aqui Nesses dados Nessa pesquisa Que eles fizeram Tá joia Então vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Deixe aí seu comentário E também se gostarem Não se esqueça Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima